A gente vai começar o programa de hoje, gente, trazendo informações de uma operação da Polícia Federal que está em andamento no sul do estado do Maranhão. E o objetivo maior dessa investigação, que é conjunta com a Polícia dos Estados Unidos, é desarticular uma organização criminosa que facilitava de maneira ilegal a ida de maranhenses para os Estados Unidos. Valéria, que operação interessante, não é? E muita coisa foi apreendida já. Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, hoje no estado do Maranhão, no município de São Raimundo das Mangabeiras. É uma operação, mais uma operação da Polícia Federal que tem apoio internacional, nesse caso do serviço de imigração e também controle de aduanas nos Estados Unidos da América. E aí, Mônica, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, que foi onde a operação foi deflagrada, contra uma organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, estaria aplicando golpes no Maranhão. Eles ofereciam promoção de imigração ilegal. E aí, chegou-se até as investigações, chegou-se até essas pessoas envolvidas nesse esquema. E, de acordo ainda com as informações da Polícia Federal, essa organização criminosa que estava promovendo a migração ilegal de maranhenses para os Estados Unidos, essas investigações apontaram que as vítimas acabavam sendo deportadas ou obrigadas a trabalhar em condições de escravidão. E aí, durante a operação, foram ainda duas pessoas suspeitas de envolvimento desse esquema, foram presas e encaminhadas para o presídio de Balsas. Gente, mas que coisa, hein? Essa operação hoje, essas imagens que você está vendo, foram feitas na manhã desta quarta-feira, 31 de agosto. E a gente precisa lembrar, Valéria, que só no mês de agosto, essa foi a segunda operação da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia dos Estados Unidos. Na primeira operação, que era em conjunto com o FBI, estava investigando na cidade de Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, uma organização criminosa que fazia desvios de contas por meio dos bitcoins. Então, esse caso aconteceu nesse mês de agosto e agora, no último dia do mês de agosto, mais uma operação da Polícia Federal no estado do Maranhão, juntamente com a Polícia dos Estados Unidos. Aí, Valéria, só nesses dois casos, a gente já vê a necessidade de que mais trabalhos assim sejam realizados aqui no estado, não é? Pois é, e foram duas operações muito importantes. Claro que em áreas diferentes, uma foi relacionada a desvio de dinheiro, no caso de moedas, bitcoins, que a gente fala, moedas digitais. E aí, essa aconteceu no município de Imperatriz. Também teve pessoas que foram presas, foi com apoio do FBI. E agora essa que investiga, que também tem uma operação, conta com apoio internacional, e investiga aí, né, pessoas que estavam facilitando a migração ilegal e que acabavam, no caso, prejudicando a vida dessas pessoas também, né? Como a gente falou agora, muitas dessas pessoas acabavam tendo que trabalhar em condições análogas à escravidão, depois de serem, depois de passarem pela migração de forma ilegal. Difícil a situação, viu? Gente, a gente quer ver o nome do Maranhão internacionalmente conhecido, mas não dessa forma, né, gente? Por isso que o combate a esse tipo de organização criminosa é tão importante. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.